Baroneira, de volta ao show do esporte, 17h30 Falta para o Atlético Nacional No pênalti, não sei se foi O Cartão Amarelo para o Capitão Zeca Ou para o Rogério Ceni Um dos dois sofreu o Cartão Amarelo antes da cobrança do pênalti Que o Verão despediçou O Verão foi O Rogério Ceni defendeu O Rogério Ceni defendeu a cobrança 2x0 Atlético Nacional Estefano Ganhou o escanteio Daqui a pouco tem o Júnior César Vamos ver o que vai acontecer Vamos chegar aí, galera Meu pai O Verão joga para fora Passarinho, brocador Gilberto Pitty ganhou Lá vai Rodolfo Rodolfo quase o lançamento Mas o Canteiros fica para trás Estefano ganhando o Canteiros Show do esporte Quem vai fazer? Vamos ver Canteiros Lulu Santos Vamos ver o que vai acontecer Verão Verão Olha Vida que segue Lá vai o Robert Passarinho, brocador Robert voou aí Foi muito forte O Ricardo sai do gol Mas o Robert evitou a saída Olha o Estefano Mandou longe Mandou por cima Tira de meta Rodolfo joga no Sócrates Lulu Santos Lulu Santos Jogou no Túlio de Melo Túlio de Melo Jogou no Sócrates Ei, doutor Mandou Levou um pouquinho longe Mas Ter valer uma tentativa É tiro de meta Vai, vai, vai Vai, vai Vem, vem Vem, vem Vamo lá Do Lulu Santos É vida que segue Número 8 Hector Canteiros Vai cruzar? Não, Verão Tinha 3 Pedindo a bola Ele quis chutar Mesmo assim Ganhou o escanteio Não é Não é Podemos dizer Não é O dia do verão 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 Não tá conseguindo Acertar Tira o Gilberto O Túlio de Melo Agora o Rogério Serio Rogério Cheio de moral Pegou o pênalti Do verão Vamos ver o que vai acontecer É a chance Vai bater pro gol Olha o perigo Olha aí Rogério O Sene Defendeu Errou Defendeu O chute Do Túlio de Melo Vamo lá Júlio César Esse é o Gavi E aí Júlio César Viu a mensagem Que eu te mandei Ainda nem vi Gavi Tá foda Correria Beleza Beleza Dá uma olhada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo rapaz Beleza Vamo lá É o Capitão Zeca Capitão Zeca Jogou no Arthur Segura o goleiro O time do Capitão Zeca vai vencendo O Atlético Nacional vence por 2x0 Rogério Sene Mais uma vez O Túlio de Melo perdeu um gol dentro da área Nossa Senhora Isso que é azar meu amigo Isso se chama azar A-Z-A-R Aí o Sócrates Jogou pra fora Quem vai O Sócrates Isso se chama azar Do San Lorenzo Stefano Olha aí Olha aí o rapaz Beleza Tranquilo cara Beleza Olha aí Por pouco Onde eu entrou essa Não entrou Não entrou Vamos lá gente Vamo lá Lá vai o Verão Pro contra-ataque Tudo bem cara Tranquilo Tudo bem Olha o Verão No ataque Quem aqui vai Opa Tamo filmando aqui Mas quando tiver no YouTube Vai estar bem maior a imagem Fica tranquilo Vamo lá Se tiver no YouTube Você vai ver como vai estar o tamanho da imagem Bem maior Tamanho Rede Globo Padrão Rede Globo HD O analógico vai vir ano passado Como diz aquela apresentadora Com sotaque irritante Vamo lá gente Lá vai o Lúlio Santos Sócrates Rodou Lúlio Santos Sócrates Verão Verão vai ter que Precisar de um tremo de quatro folhas Canteiros Caiu Caiu Canteiros Ele caiu Estébano Lançou Alexandre Ricardo Sai do gol Ah Ivo Ivo tocou Ela deu o pênalti Ele botou a mão Ele botou a mão Rapaz Ele botou a mão Ele botou a mão Penalidade máxima O sósia do graveto Capão O sósia do graveto Vai fazer a cobrança Penalidade máxima De máximo ao Atlético Nacional Quem vai chutar É o sósia do graveto Ele guardou É dele Gol É do time do Atlético Nacional Capão O sósia do graveto Daí o sósia do graveto Fez o gol Vamos para o Brasil